Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça Não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel, postes no corpo e sobre o moito te colocarei Estou me levantando, teu tempo está chegando Fiel, postes no corpo e sobre o moito te colocarei Estou sentindo, me sentindo Uma novidade pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Que está chegando Uma novidade Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Que está chegando Uma novidade 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 O que é isso?